Quem serve esse deustíaco Anda na luz Quem serve esse Deus vivo Não fica caído Você que está caído Dê a mão a Jesus Ele é Jeová, Ele é Jeová É o leão da tribo de Judá Ele é Jeová, Ele é Jeová Está com a benção pra te entregar Ele é Jeová, Ele é Jeová Está te mandando tua benção nesta hora Levante a sua mão E vai dando glórias Levante a sua mão E vai dando glórias Quem serve esse Deus vivo Não anda em trevas Quem serve esse Deus vivo Anda na luz Quem serve esse Deus vivo Não fica caído Você que está caído Dê a mão a Jesus Ele é Jeová, Ele é Jeová É o leão da tribo de Judá Ele é Jeová, Ele é Jeová Está com a benção pra te entregar Ele é Jeová, Ele é Jeová Ele é Jeová Está te mandando tua benção nesta hora Levante a sua mão E vai dando glórias Levante a sua mão E vai dando glórias Ele é Jeová, Ele é Jeová Está te mandando tua benção nesta hora Ele é Jeová, Ele é Jeová Ele é Jeová, Ele é Jeová Obrigado.